3 de caminhada Quer ficar... Não Descarto ela e compro mais uma Não foi a energia! Nossa, não dá pra acreditar nisso Como que não foi a energia? Nossa Snez Lunar Dando 300 de dano Não sabe onde comprar produtos pokémons? Acesse o link da descrição e acesse a lojinha Polvinhos Toys para comprar esses produtos com segurança E aí, treinadores! Beleza? Guia aqui, 3 de novo de vocês Dessa vez com o deck de Lunatune Solrock e gente, eu vou tentar fazer Uma explicação um pouquinho diferente porque esse deck É bem fácil de entender Bom, vamos lá! O Solrock liga uma energia Psicada pela descarte em um dos Do Lunatunes, o Lunatune Dá dano pra cada energia que tiver Psicada ligada nele, 30 mais, 30 pra cada Energia que é psicada ligada nele Temos o Greninja Radiante pra descartar A energia da nossa mão e quando ele der isso a gente compra Duas cartas e uma Naf pra evitar Que a gente tome danos do banco Resumindo, o deck é isso É muito simples de entender esse deck Basicamente a gente quer descartar a energia Pra ligar no Lunatune O Solrock no Lunatune E causar mais e mais e mais dano No nosso oponente Bom, acho que basicamente Isso que eu dei falso sobre esse deck A maior parte das cartas é que vocês já conhecem Eu vou falar só sobre as cartas Que eu raramente uso nos decks Que no caso da Bola, apesar de Rissui Eu usei no último deck, mas é difícil dela A gente olha nossas cartas prêmios viradas pra baixo E coloca um Pokémon básico que a gente encontra lá E coloca na nossa mão E coloca a Bola de Rissui como prêmio de volta Embaralha nossos prêmios e coloca os prêmios de volta Temos o Tênis de Caminhada Que a gente olha a carta de cima do nosso deck E a gente pode escolher se ela vai ficar na nossa mão E se a gente não escolher, a gente descarta ela Isso é muito interessante Porque a gente já pode descartar essas energias Essa carta meio que faz com que a gente tenha A vez 60 cartas Tenha 56 cartas no deck Posso dizer, acho que até menos Porque a gente tá descartando a carta de cima, né Então isso é bem interessante O Tênis de Caminhada pode dar bastante a gente A Poké Parada A carta adicionada na coleção Pokémon GO Uma vez no nosso turn A gente pode descartar as 3 cartas Sem nosso baralho Se a gente fizer isso A gente coloca A gente pode ver se descartam 1 item Se a gente descartam 1 item Ou 2, 3 ou itens A gente pode colocar esses itens na nossa mão E o Lanturn de Sorok também São de Pokémon GO Essas são as únicas cartas que É difícil de se ver usando nos decks Mas que esse deck acaba utilizando Agora também, né Uma carta que a gente vê Que a gente procura até 3 Pokéons básicos No nosso deck Que não tem caixa de regra E coloca eles no nosso banco Então pessoal Esse aqui é o deck Explicação bem rápida dele Bora lá Pra partida Testar esse deck Acho que vocês vão gostar bastante Achamos um exponente Bora aqui de cara A gente perdeu a jogada moeda Ok Ele vai escolher quem é primeiro Dois oponentes de jogar A gente começou com o Lunatune Sobe aqui o Lunatune Ok Vamos finalizar Suicune Certo Já usou a habilidade do Suicune Ligeirinho Comprou uma carta Ok Bom Swabow Swabow Que estranho Tá usando esses Swabows Mas tudo bem Nossa Não lembro de ter visto a carta do Swabow Ainda Ok Vamos lá Compramos Poké Parada A gente pode usar A bola pesada de Rissui Pra ver se tem um pouco de mão Nos prêmios Temos o Grinch Radiante O Soul Rock Acho que nesse caso Vou pegar o Greninja Essa é um pouco mais interessante Desce aqui A gente pode descartar essa energia Com cartas na manga Não Vou esperar Na verdade eu vou usar Bola rápida Aqui na Ordem da Chifia Aí com a bola rápida Ah Eu tinha que ter descartado sim a energia Soul Rock Certo Aí eu vou descer o Soul Rock Vou usar o Greninja Radiante Cartas na manga Certo Usar a Tênis de Caminhada Não precisa ficar Pode descartar Uma carta que eu vou De qualquer jeito Ah ok Vou usar a energia do sol Certo Redis de recolhida Vou descer o Soul Rock Desce ele Pesquisa de professores Ok Energia do sol Bola de nível Soul Rock Ou na turninha Não na turninha Eu já acho Não pode ser o Soul Rock Ok Vamos descer o Soul Rock Vou usar Poké Parada Certo Vou usar Soul Rock Energia do sol É que eu descartei um Latune Mais Tênis de Caminhada Gostaria de colocar Essa carta em sua mão Se não fizer isso Você vai descartar E comprar uma carta Gostaria de ficar com essa carta Na mão Não Descartei e comprei uma Ok Nossa que compra boa Certo A gente pode usar Bola rápida novamente Já descartar uma energia Puxar outro Soul Rock Ok Vamos descer o Soul Rock Eu vou terão 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 Nossa que falta uma energia Energia do sol Energia do turno E vou Só atacar com Cinese lunar Causa Um total de 180 18 Ah eu podia ter ligado Cinturão 3 6 9 12 15 Nossa Eu achei que eu não estava Nocauteando Eu fiz a conta errada Ok Nossa que pena Eu ia pegar 2 prêmios já Negóciações secretas Bola rápida Ok Bola rápida Descartou Puxou a Greninja Radiante Certo Balde profundo Puxou 2 energias Greninja Cate na manga Hum Bom tem o Bruno né Caso ele nocautei Incenso de evolução Dressel É eu vou ter que descer Manaf né Ah não Manaf não faz diferença Ok Negóciações Bola rápida Certo Suicone Nigerinho Tá Energia nativo Melony Ok Ah eu podia ter sido nocauteado hein Bola rápida É 2 Mais A gente dá pra cada pokémon No banco 2 4 6 8 Aí é o nocaute né Bola rápida Calibrex Hum Ok Desceu Suabo atrás Nossa que falta fazer esse nocaute hein Ok Vamos subir aqui o Sorok Minha vez de jogar Carrinho de resgate Puxa das luna Tunis Ok Ok Desce aqui os 2 Energia do Sol 1 2 3 Poké parada Puxa parada Ok Bola pesada de risuí Finalizar Redige recolhida Bess Bess Solrock Bess Bess Sol Sol Certo Eu não sei Posso usar o Bruno né Cinturão aqui Bruno Ok Ok Certo Ahn Poppad Vou voltar Uma ordem da chefia E uma pesquisa Ok Tem uma Maneja do turno né Agora Maneja do turno Grim de radiante E Ótimo Já tem o Cinturão da escolha também Caso eu precise dele novamente Cineiro de lunar Knockout 120 de dano Bora puxar Bola pesada de risuí E Redige recolhida Um dia mais dado garantido Ali eu tô dando 3, 6, 9, 12 12, 13, 14, 15 6, 7, 18 9, 20, 21 22, 23, 24 Aí pensando Que eu vou pegar 25, 26, 27 28, 29, 30 Acho que eu consigo mais hein Do que isso Vamos ver Bom Não vou precisar Muito do Poké Gear né Mas Talvez eu use sim Depois de fazer todas as jogadas Eu posso usar ele Tá Desceu uma energia atrás Evoluiu Negociões secretas Ok Incenso de evolução em modo profundo Bom Não tem mais nada pra puxar Com uma bola pesada de risuí né Incenso de evolução Já foram quantas energias Aqui no descarte 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 6 F9 mesmo Aqui mais uma Certo Ele vai começar a pingar Danos no Sorox Só que eu vou usar Rede recolhida mesmo Justamente já pra ir tirando Esses danos Incenso de evolução Bom Acredito que agora Ele vai pegar mais um É Intelion Ou ele já vai valer o Calyrex Calyrex Ok Vou chegar em 320 de dano No caso 10 energias Bastante energia Mas dá pra chegar Não 9 energias Porque 9 energias Aí quer ser a décima Entre aspas E o cinturão Seria a décima primeira Greninja Minha vez de jogar Ok Bom É manejar menos Que eu preciso correr atrás Eu posso Usar cinturão Aqui no ativo É, mas ela não Consiga todas as energias Bom, já tem 3 Aí 4 5 6 Ok Vou trabalhar meu deck 7 8 Vai faltar 1 Vamos lá Apesar disso aí Tem uma energia aqui Tá Posso usar Rede 8 Seria aqui A sétima Tem mais energias Aqui no descarte Não Foi a última Aí seria aqui A oitava Mas antes de usar Vou que parada Ok Aí eu vou usar Bola rápida Na glória Porque eu preciso saber Se tem mais energia Aqui Tem duas ainda Ok Tem duas energias No deck Então eu posso sim Usar Green Radiante Cartas na manga Ok Rede de recolhida Essa aqui 8 Tá Pokegear Ótimo Descer professores Vamos descer Descer professores Vamos comprar 7 cartas Uma energia Uma energia Uma energia Ai caramba A gente não comprou energia Tá É A gente pode Já usar Bola rápida No cinturão Tá São Ai Tá 3 de caminhada Quer ficar Não Descartou ela E comprou mais uma Não foi a energia Nossa Não dá pra acreditar nisso Como que não foi a energia Nossa Snes Lunar Dando 300 De dano Por uma energia Que a gente ia conseguir Ligar da nossa mão Caramba Nossa Ele sobe o Inteleon Já começa a pingar Dando com o Inteleon Ah Três cartas Só agora Não tem muito o que fazer Energia Nossa Não dá nem pra acreditar Desceu o Inteleon Ok Bom Dá pra ganhar ainda Só no Cot Esse Inteleon Ativo agora No próximo turno Substituição Depois puxar o Kaliwerks Eu tenho mais um Né Uma Orne do Chef Eram duas Tá Os Orne do Chef Atrás Não faz diferença Né Projetil Ok Certo Uma vez Jogar Légia do Sol Légia do Sol Légia do Sol Légia do Sol Desce esse aqui Légia do turno Vou ligar aqui Cilés Lunar Nocauteando o Inteleon dele Indo pra três prêmios Agora 330 de dano Ok Puxar Uma corda de fuga Ok Subiu o Green Ninja Energia Verdade, se eu não faço essa corda de fuga Eu não ia conseguir recuar Se eles puxassem qualquer outro pra ficar ativo Bom, dois prêmios agora Um vai ser Energia e o outro vai ser feio Mola rápida Sobom Ok Sobom, Pokémon Chorão Coz na dura Durante bastante os ataques causaram 20 menos de dano O que diz aqui? Este Pokémon chora quando está assustado Suas lágrimas concentram o poder de 100 cebolas E aqueles que usarem para atacá-lo Não conseguirão deixar de cair no choro também Ai, genial Ok Tenta me travar, acho, né Telion Certo Minha vez de jogar Compramos a linha da chefia Vamos a corda de fuga Não importa agora que ele subiu Não, mas não importa, né Que eu tenho que puxar um Que a gente vai causar mais dano Certo É... É Vou subir aqui Vamos usar a ordem da chefia aqui atrás O Calhurt já tem 300 de dano E usar Sinesi Lunar Causando mais... Agora 360 de dano E finalizando a partida Bom, mesmo não conseguindo aquele nocaute Naquele momento Por uma energia A gente acabou conseguindo ganhar a partida mesmo Com poucas cartas já no final Mas deu para ganhar a partida Então bora lá para a próxima Achamos nosso ponente Bora aqui de cara A gente venceu a jogada moeda Vamos jogar primeiro? Sim Não tem o porquê não Bora lá É Bom bem ruim, viu Mas dá para fazer alguma coisa Finalizar Certo Bola apetada de risuim Greninja Radiante Nossa, que sorte, hein Desce o Greninja Bola de nível Lunatune Ok Nossa, podia aproveitar para ver os prêmios, né Nem olhei direito Só peguei o Greninja Desce aqui Greninja Radiante Cartas na manga Certo Desce mais um Solok Energia do turno Energia do sol Bola rápida Vou puxar mais um aqui Ok Desce o Rock Energia do sol E finalizar Bom, a gente já tem 9, 12, 120 de dano garantido aqui com o Lunatune E isso faz com que a gente chegue em muito mais dano Muito rápido agora, né Tá, o Lunatune de caminhada Cartas na manga Tá, noturna Já o Lunatune Solok Desceu Moultris Energia Ok Estou um pouco curioso para saber do que é esse deck aí Qual que é a fraqueza aqui? Grama Ok Bom, vou ter que usar o Bruno, né? Esse próximo turno não tem jeito Esse é o Crobat, vai comprar carta Fraqueza lutadora Ok Bom Aqui é grama também Bola, outra bola É Se for um deck de um prêmio Que eu acho difícil Eu vou ter que focar em pokémons com energia, né? E nesse Crobat, claro Já adianto dois prêmios É Muito bonito os pokémons Shinies, né? Essa coleção de Radiantes é uma coleção que eu tô fazendo E vale muito a pena essa coleção Muito bonita Minha vez de jogar Darkrai Olha só Bom Comprei mais um Lunatune mais Eu vou de Bruno agora Certo Comprei mais um, então Greninja Radiante Vou recuo, ativo Bom, nocaute, né? Energia aqui Recua Sobe esse Desce aqui 3, 6, 9, 12 É, vou ter que ligar no ativo Energia E Sinesi Lunar Nocaute no ativo Já puxa o primeiro prêmio Ok Subiu da Cry Nocaute ele vem fácil, né? Porque a fraqueza é Noturna, então Olha Lançamento Outra bola Certo Lumion Ok Sinal luminoso Vou puxar uma ordem da chefia Quer dizer Uma pesquisa é isso Ordem da chefia não vai dar nem sentido agora, né? Mas a pesquisa faz bastante Pesquisa de professores Descartando a mãe e comprando 7 cartas Certo Motors Já adianta uma energia mais pra ele Energia no ativo Bom, nocaute com 50 de dano, né? Também Pode Vamos lá, oponente Pode vir pro nocaute Comente da escuridão Fraqueza Nocaute Ok Agora eu preciso causar 210 de dano Então vamos lá Já tenho 3 Aí eu vou pra 6 9 Aqui agora é 12 Desce o Solrock Ok É, vou usar Kaetanamanga primeiro É, energia de Sol Mola rápida Não precisa do Manaf Ok Tênis de caminhada Não Bola rápida Tá Bom, eu ainda tenho carrinho de resgate Eu tenho bola de nível Eu tenho bastante coisa Dá pra descartar simulatone Filtrar ainda mais o deck, né? Pesquisa 3, 6, 9, 12 13, 14, 15 16, 17, 18 É, 19, 20, 21 É isso? 3, 6, 9, 12, 15 6, 7, 18 19, 20, 21 Não tem resistência Ok E o oponente acabou desistindo Bom, eu ia causar um knockout agora no Darkrai Com apenas um hit Novamente Então bora lá pra próxima partida Achamos o nosso oponente Bora equipar de cara A gente venceu a jogada moeda Vamos primeiro É a vez de jogar Uma mão boa Dá pra descartar a jogada energia Procurar mais carta Finalizar Coffin Mais uma energia Ótimo Podemos usar bola rápida Descartar Na bola rápida Primeiro o Green Radiante Tem uma bola de nível, né? Tá Green Radiante Certo Vamos usar o Green Radiante Vamos usar bola de nível Puxar Lunatune É Ok Bom, estão todos aqui, né? Ok, tem 4 4 1 1 Tá certo Todos estão aqui Lunatune Vamos descer o Lunatune Vamos usar energia do sol Certo 3 de caminhada Não quero ficar com a minha mão Ok Podemos usar Podemos usar É desnecessário essa rede de recolhida, né? Cards na manga Certo Nem precisa mesmo Agora Dessas dois só rock Energia do sol E energia do sol E finalizar Nosso primeiro turno Ok Acho que foi um turno Um primeiro turno muito bom Já tenho 120 120 Normalmente dando No meu Lunatune Vamos usar outra bola Vamos ver quem é o oponente Já puxar O que ele faz mesmo? Ah, tá Memória Uma capa de memória E os pokémons de água Em jogo não terão habilidades Ok Tá Dava pra ter usado, né? Deixa eu usar outra bola Arceus Gostei Posso já puxar esse Arceus, hein? É um knockout Só tenho que realmente conseguir mais energia Tá? Ele vai usar ascensão Ascensão Bom Um dano aqui já vai ajudar, né? Porque os pokémons em jogo Seu oponente não tem habilidades Ok Nenhum tem habilidade, né? Os pokémons em jogo Seu oponente não tem habilidade Então isso é muito mais importante De knockout A Na minha opinião agora Então eu posso Usar um Poké Gear Certo E a gente recolhida Sobe aqui Desce aqui Já posso descer esse Ok Um Três Seis Seis Nove Doze 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 Não Três Seis Nove Doze Não é knockout Bom, é energia do turno, né? É knockout Nossa, fodada Eu não tenho comprado energia do turno Energia do turno Poké parada Ok E vamos de Sinésio lunar Nocaute No easing Digalar Ativo do oponente Já puxando um prêmio E já saindo dessa desvantagem de Não poder usar habilidades E o oponente acabou desistindo Eu quero Ver o que é o deck do oponente Do porquê ele desistiu tão rápido Da partida Será que o deck realmente Focava nisso Bom, tirabilidade de pokémon De água Aqui Ok Midoff Wheezing Malamar Viv Max Nossa, que deck Estranho Um Ah tá Três Um, dois É gente Achei um deck bem diferente Bem estranho Pra falar a verdade Mas sim O oponente podia até continuar na partida Bom Então bora lá Para as considerações finais Do deck Bom pessoal Esse aqui foi o deck De Lunatone e Solrock Gente Esse aqui é um deck Que eu não tinha esperanças Que jogava tão bem Enquanto ele joga Eu achei que era um deck meme É um deck que realmente Só tava ali pra Ser uma Ser uma graça No pokémon Mas ele realmente É um deck Muito Forte Porque você consegue Comprar muita carta Descartar muita carta Tirar todas as energias Pro descarte Já puxar com Solrock Dá dano muito Não é muito dano Com o Lunatone Um pokémon Básico Que você Apenas Com o ataque Padrão dele Três energias E o dano Já é 120 de dano É um ataque muito forte Você ainda conseguir Ligar Mais 30 de dano Com a senhora escolha Conseguir mais dano Com o Solrock Conseguir mais danos Com a rede de recolhida Pra usar mais Solrock Comprar carta Com a rede de radiante Realmente é um deck Impressionante E gente Esse aqui foi o vídeo Espero que você tenha gostado Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Então é isso Valeu Falou Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau